Durante toda a semana que passou, a exposição City Builders esteve patente no segundo piso da Scott Library em Toronto e trouxe ao público imagens raras e preciosas da história da construção da cidade. O projeto é liderado por um luso-canadiano, Gilberto Fernandes. Veja a reportagem com Márcio Lourenço. A ideia para este projeto de City Builders surgiu enquanto fazia a minha pesquisa sobre a história dos imigrantes portugueses no Canadá, especialmente em Toronto. Portanto, em Toronto os portugueses predominam na indústria da construção já há vários anos e então foi um salto natural a passar da minha pesquisa sobre a diáspora portuguesa na América do Norte e focar mais nesse aspecto do trabalho e da organização laboral, visto que é uma indústria tão importante para as comunidades portuguesas. Portanto, a exposição tem vários expositores e artefatos, todos eles com legendas digitais que são acessíveis através de um telemóvel. várias delas dão acesso a vídeos, gravações de som, vários materiais de arquivo. Duas peças que mais me chamam a atenção das pessoas é um pedaço de madeira com dois pregos e uma ponta, que era utilizado por um dos líderes sindicais nos anos 60, chamado Charles Irvine, que era um imigrante escocese e tornou-se um líder bastante importante na organização laboral dos trabalhadores imigrantes, especialmente italianos. Então, ele usou essa massa, para liderar as suas reuniões, reuniões de trabalhadores, mas era um objeto que intimida qualquer um, que dá a entender que a violência que está por trás desta ação, que depois veio-se a refletir nas lutas que aconteceram no início dos anos 60, muitas delas realmente captadas pelos jornais e imprensa da altura. Reunir estas peças foi bastante trabalhoso, mas foi um trabalho que se faz com bastante motivação e gosto, porque revela e reflete uma parte bastante importante, não só da história dos portugueses, mas como de várias outras comunidades imigrantes e, acima de tudo, da cidade de Toronto. Portanto, é um trabalho que trata sobre a história da construção da cidade, as várias batalhas laborais à volta da organização de sindicalização dos trabalhadores imigrantes, que se separaram com condições de trabalho muito más, com vários acidentes de trabalho, levando a várias mortes, com exploração bruta, nos anos 50 e 60. Portanto, descobrir, trabalhar com estes materiais foi bastante entusiasmante, porque realmente me deu para revelar algumas realidades sobre a história desta cidade que muitos dos seus cidadãos simplesmente não conhecem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto